Bom, e a gente tá falando aqui de passar vergonha, a gente tem uma aqui que eu vou te contar, que eu, ah, olha, dia 2, dia 2 vai lançar o Redfall, certo? Dia 2, Game Pass, que é um dos grandes lançamentos aí da Bethesda desse ano, só que o grande polêmico que foi gerado é que o jogo, a gente comentou na outra semana, que o jogo, eles anunciaram que o jogo seria em 30 frames, sendo que todo marketing dos caras é que o jogo seria em 60 frames. O que não é o fim do mundo, mas não é pra acontecer também, né? Não é pra acontecer, e assim, sei lá, eu acho que é beirando o fim do mundo, sim, lamentável. Não, mas dá pra jogar. Por que então o Game Pass, cara? Se eu tiver que pagar full price pra uma porra dessa... Talvez você tenha um bolso, talvez você tenha, tô encontrando ali a palavra. Não, pois é, no Game Pass, beleza, todo mundo tem Game Pass e tal. E aí, 30 frames, todo mundo criticando, porque assim, os caras têm que aliviar a barra do console, né? Porque aí começa, se eles não falam, a galera fala, então o Xbox Series X não consegue rodar, só que aí eles falaram que em breve viria a atualização, ou seja, então o jogo consegue rodar, eles que não conseguiram fazer. Só que, só que, começou a chegar nas lojas o jogo físico, as caixas. Pra quem opta por comprar, lembrando que mídia física não vem mais ao Brasil. Isso, mas lembrando que esse jogo não saiu ainda, então isso aí é tudo vazamento, e a gente sabe que é a GameStop lá nos Estados Unidos, os caras, os vendedores, recebem o jogo e mandam pros amiguinhos. Valeu, amigo, é claro. E aí, a gente teve acesso, todo mundo teve acesso, o jogo físico, pra ver, e saiu na internet, bota a imagem, por favor. Taca aí. Não, não, a imagem completa, Rondônia, por favor. Completa, porque tem na caixa do jogo, Rondônia, ali ó. Aí, olha só, no cano... Não, pera aí, pera aí, deixa eu, eu vou te fazer a pergunta. Vamos lá. Rodava, por que aquilo, à esquerda, da caixa? Não, não, primeiro a gente tem que falar que tá embaixo. Calma, é, embaixo, ó. Embaixo, é, ali ó. Porque eu não enxergo, isso aí, é na caixa. Tá dizendo ali, quais são as coisas que tem nesse bagulho. Optimizado, não sei o que, ali, tá ali. 60 frames por segundo, está na caixa, na caixa, presso. Mas eu tenho uma pergunta antes, o que que é otimizado pro Xbox Series? Ah, ele é um jogo de nova geração, só é uma... Mas todos os lançamentos não são? E aí, você fala. Sim, é meio redundante isso. É, pois é. Aí você fala, ué, isso aí não é propaganda enganosa, eles já anunciaram que o jogo só vai ter 30 frames. Por que que na caixa está 60? Não é, o jogo não tem 60 frames. E aí, o que que a gente imagina? É que antes da... Da treta toda, né? Não, antes da Bethesda anunciar que era 30 frames, eles estavam confiantes que iria 60 e mandaram fazer. Mandaram a arte, mandaram imprimir, já devia ter imprimido 200 mil negócio com 60 frames. E aí, qual foi a solução que eles acharam? Vai aí, ó. Vou botar esse adesivinho sem vergonha. É um adesivo sem vergonha. Sem vergonha. 60 fps performance, não está disponível no lançamento. Mas esse adesivo é sem vergonha, porque assim, você já foi no mercado e tem uma área lá de produtos... Ah, não, o cara não vai montar isso. De produtos importados. Eu conheci exatamente isso. E aí, o produto vem em inglês, só que pelas leis brasileiras, você precisa estar em português, o cara bota o adesivo. Mas é um adesivo na própria embalagem. É que eu improviso, né? Esse adesivo está no celofane, ou seja, você vai abrir e vai jogar isso fora. Então assim, vai ficar ali em 60 frames, só que joga... Cara, isso aí é... É engraçado, né? Eu nem sei. Eu dei um de última hora, assim, né? Deixa os seus comentários sobre isso aí antes que eu falei nada de Deus. Olha, gente, é o seguinte. Assim, a discussão que a gente estava tendo sobre o jogo sair a 30, é claro que ninguém está feliz e acho que ninguém lúcido, né, em sua capacidade mental completa e cognitiva e estando presente no nosso planeta Terra, vai achar que é legal o jogo sair a 30 FPS. O jogo, na nossa geração, com o preço que a gente paga nos consoles, esse jogo tem que sair no mínimo a 60. Eu não acho que seja o fim do mundo, mas também não pode acontecer. Concordo com todo mundo. Mas... Isso aí que a gente está vendo é o seguinte. É... Acho que foi esses dias aí que vocês me perguntaram se a Microsoft conseguiria gerir várias empresas e eu respondi. É, a Microsoft, eu acho que ela não tem problema em fazer isso. Só que isso que a gente está vendo é coisa da quitanda do seu Zé, que faz uma gambiarra para, tipo assim, pô, não tem mais o que fazer. Cara, exato. Isso aqui está sendo prometido na capa física do jogo imprimido, impressa, estampado. O que eu posso fazer? Pô, vou colar um turex em cima. Tem um post-it no bagulho, né? É, um post-it. É, e eu acho que é triste, cara, porque o Redfall, eu acho que pode ser um jogo bom, bom de verdade. Claro, claro. Assim como o Jedi e Survivor. Claro. Mas aí esses problemas técnicos vão ofuscando. Vão ofuscando. E eu vou até além, Dave, olha só isso daqui. Eu acho que a gente está num ano, 2023, e numa geração de tecnologia, que esses 60 frames não deveriam nem estar estampados na caixa. Pois é, não devia ser algo, né? Não deveria ser um recurso a se destacar. Olha, tem 60 FPS, isso é o mínimo. Eu já falei pra vocês, pra mim, de PC, isso é ridículo. Isso, eu não lembro. Porque 60 frames, há 10 anos atrás, já tinha 60 frames. Então, a galera do PC, então, isso eu preciso dar o braço a torcer. O PC já conhece 60 frames há muito mais tempo. O PC é mais poderoso que o PC é só. É SSD, né? SSD, boa. Pro Player joga o CS há 240 frames, cara. O PC, a gente fala aqui de console, galera, mas o PC é mais poderoso. O pessoal já conhece performance superior há muito mais tempo do que nos consoles. Mas, a gente gastando quase 5 mil reais, vocês, gastando 300 reais ou mais nos jogos. No caso, Game Pass, maravilhoso. O PC, 5 mil reais, PC, você foi bonzinho. Porque PC, 5 mil reais é um PC. Não, é que eu tô falando em consoles. Não, tem uma placa de vídeo, 10 mil hoje. É, mas o que eu quero dizer é, 60 frames não deveria ter um recurso a se destacar. É o mínimo. O 60 FPS pro console é tipo o que é 30 pro PC, né? Cara, o cara do PC, ele vê o 60 como um 30 agora, né? É, é o patrão mínimo. É o mínimo. Se ele estivesse esse racional de não ter que destacar 60 como recurso, nem teria que colocar esse selo feio. Exato. Porque não estaria na caixa. Você entendeu? É, só pra deixar claro, né, rapaziada. O que a gente tá discutindo aqui, ô meu caro amigo, pra você não ficar aí nervosinho. Ah, tô falando mal de nada. Não, ninguém tá falando mal de nada. A gente tá falando que a porra da atitude aqui de colocar um post-it em cima do bagulho é ridícula. Isso não quer dizer que o jogo tá injogável, que o jogo é uma merda, que não vão jogar. Nada disso. Agora, isso aqui, cara, todo mundo que tem um mínimo de discernimento e não esteja maluco vai achar zoado, né? O amigo gigotário mandou um projeto muito engraçado. Imagina o lojista que recebeu uma tonelada desses adesivos pra colar na capa uma semana depois que recebeu o jogo. E detalhe, eu já trabalhei em loja, né, vocês sabem. O cara tem que colar um por um. Cara, eu já trabalhei em loja e a gente, a cada duas semanas, eles vinha um caminhão com um estoque novo. Eu trabalhava na área de jogos, então eu vi os jogos chegando, às vezes antes do lançamento. Aconteceu com o GTA IV, cara. A gente recebeu, antes dele sair, chegou um caminhão na garagem. Nossa, o GTA. 11 da noite. Aí o pessoal, Bruno, Bruno, chegou o caminhão com o GTA. Cara, chegou o caminhão. GTA pra casa. Ele abriu assim, ó, abriu lá a porta do caminhão, um monte de GTA IV, cara. Isso na FENAC. Na FENAC, grande FENAC, saudosa. Saudável. E aí, acabou. Finada. Acabou, cara, no Brasil, fechou. Finada. Essa rede, fechou. Era tipo, você lembra dessa rede, a FENAC? Lembro. O Sarai. Tinha uma livraria cultura. Livraria cultura. Eu não sou culto, né? Ah, entendi. A FENAC era bem legal. E aí, aconteceu. Aconteceu da gente, às vezes, receber, tipo, um aviso de última hora e, putz, deu um chabuco, mete esse linho em cima. Aí a gente metia assim, em cima, embaixo, no meio, ficava tudo descoordenado. Então, acontece muito. Eu me compadeço com quem trabalha nas lojas, porque isso daí deve ter sido uma dor de cabeça. Engraçado que o David citou a GameStop, né? Porque é uma loja que tá campengando. Campengando. Exatamente, campengando. Bom, meus amigos. Isso vai pra outro assunto agora? Vou, mas vai lá. Olha, o Redfall, desde quando eu vi a primeira vez, falei aqui no Flow Games. Ficou empolgado. Fiquei empolgado e quero jogar. E quero jogar com mais pessoas do lado, porque me parece que é um jogo muito divertido. Cara, vamos jogar junto. Progressão de personagem, desde que eu vi a progressão em cima das armas, os stats em cima das armas, eu me interessei. E eu gosto de Vampiro, temática de Vampiro. E aí, eu vou te falar que eu vi várias pessoas que jogaram comentando que realmente tem uma pegada Left 4 Dead. É? É mesmo? Os gringos já tão falando que ia ter pegado Left 4 Dead? Lembrando que me xingaram por isso. É mesmo? Porque eu falei que era uma pegada meio Left 4 Dead. Tem uns amâncios aí que se você só mencionar Left 4 Dead, que é um baita jogo, você está Exatamente. O engraçado é que eu falei Left 4 Dead como ponto positivo do jogo. Positivo. Se ele for igual, pra mim é bom. Não é ruim. Não, mas se você está de acordo com o jogo alturas da internet, você está passivo de punição. Mas aí eles mudaram. Eles falaram que é igual o Borderlands. O Borderlands também é bom. É, também é bom. Ótimo. Pode ser.